Comadre Joana Comadre Joana Comadre Joana sempre reclamou Da mini saia que a tia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia pastiana termina muito cedo Tua blusa pastiana começa muito tarde Tua saia pastiana termina muito cedo Tua blusa pastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Vem facilita pra dançar o xim Vem facilita Pra penera o xarém Vem facilita Pra dançar na gafieira Vem facilita Pra mandar pra lavadeira Vem facilita Pra correr na capoeira Vem facilita Pra subir no caminhão Vem facilita Pra passar no ribeirão Vem facilita Tua tari tari tatá Vem facilita Pra brincar na cachoeira Vem facilita Vem facilita Pra dançar na gafieira Vem facilita Pra correr na capoeira Vem facilita Pra mandar pra lavadeira Vem facilita 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 Vem facilita